Esse aqui é o CFW08 Plus, antigo, amarelado já a caixa, diferente desse aqui que é um CFW100G2 no vídeo inteiro eu voltei a funcionar nesse motor aqui, nesse vídeo aqui vou ligar e fazer uma reversão de fase aqui ó, isso aqui gira ao contrário, vamos ver partida suave, rampa, beleza, entra 220 e sai 220, sai trifase que estou usando só duas fases é esse eloginho aqui, 1 barra 20, deconecedor de freezer, vamos tirar o contrário então agora aqui ó, está parando, virou de piscando, ligou vermelho, mas a rotação não mudou aqui era para ser anti-horádio e aqui horádio, ó, piscando e está girando anti-horádio está piscando e continua anti-horádio, mesmo aqui está ligado ao horádio também trabalha em baixa rotação mas não reverte a rotação porque é monofásico teria que inverter esse campo aqui, desmanchar e virar de lado, aí ele gira para o lado contrário